Quem pode consular-nos neste peregrinão? Quem pode conduzir-nos ao nosso eterno lar? Quem pode dar-nos as forças? Quem pode nos socorrer? Aquele que porquedade foi na cruz por nós morrer Jesus que sobre todo recebeu de Deus poder Jesus é o nosso guia Perfeito e fiel Esperemos noite e dia Sou incrível, Emmanuel Por um caminho plano Nos guiará Jesus Ele nos ilumina Com sua eterna luz É Ele quem nos envia Virtude, graça e poder E neste mundo de trevas Nos fará respaldecer Vindando a jornada Sua paz iremos ver Jesus é o nosso guia Perfeito e fiel Esperemos noite e dia Sou incrível, Emmanuel Padra VindasBN Sou incrível, Emmanuel Sou incrível, Emmanuel Sou incrível, Emmanuel Sou incrível, Emmanuel Amém.